Nos triângulos, tendo um lado como base e sabendo a altura, podemos determinar a área multiplicando ambos e dividindo por dois. No triângulo retângulo, os dois catetos são a base e a altura. No triângulo escaleno, podemos determinar a área conhecendo o tamanho dos lados, ou sabendo dois lados e o ângulo formado entre eles. Assim, a área é igual ao produto dos lados dividido por dois vezes o seno do ângulo. O trapézio possui quatro lados, com dois sendo paralelos. O maior, chamado de base maior, e o menor, chamado de base menor. A altura é a distância entre esses lados. No trapézio isósceles, os dois lados não paralelos são iguais. Já o trapézio escaleno tem os lados diferentes. O trapézio retângulo possui dois ângulos retos. A área do trapézio é determinada multiplicando a média entre a base maior e base menor pela altura. No losango, os quatro lados são iguais. Também, os ângulos internos opostos são iguais. E os ângulos internos adjacentes são suplementares. Sendo que as duas diagonais se interceptam no ponto médio. Podemos determinar a área do losango sabendo as distâncias entre os vértices opostos, fazendo essa medida ortogonalmente entre si. Dessa maneira, a área é igual ao produto das distâncias dividido por dois. O pentágono é um polígono regular que tem cinco lados iguais. Já o hexágono possui seis lados iguais. Já o hexágono possui sete lados iguais. Já o hexágono possui oito lados iguais. Já o hexágono possui nove lados iguais. Todos os polígonos regulares podem ser divididos em triângulos iguais. A área do pentágono é calculada multiplicando a área dos triângulos iguais por cinco. Da mesma maneira, a área do hexágono é encontrada multiplicando por seis. Já na área do hexágono multiplicando por sete. Já na área do hexágono multiplicando por sete. Já na área do hexágono multiplicamos a área dos triângulos iguais por nove. Já na área do hexágono multiplicando por sete. Já na área do hexágono multiplicando por sete. Já na área do hexágono multiplicou o hexágono multiplicando por seis. Obrigado.